Onde é que tá Zé? Onde é que tu tá? Esse aqui é o lugar mais antigo que veio pra pegar a rua da racunha Uma bagunça dessa família até cobra aqui dentro Se tiver faz cabeça, vou imaginar não Onde é maior que você tá aqui, peraí Vamos lá, passa direto Não acredito que tá aí, Zé Peraí, achei um negócio aqui Que é, deixa eu puxar aqui Opa, rapazi da antiguidade Será que é isso aqui Zé? Com certeza Tá parecido com o da foto que eu vi do tataravô Zé Com certeza Se tiver um gênio aqui dentro Nós teremos pedalado Quem vai passar a mão é eu É não, é eu que sou mais velho da família Quem é o que? Quem passar a mão é eu Zé Tu nasceu, você já tinha nascido rapaz, isso aqui é eu Quem botou a mão lá? Vai ser de nós dois, pronto Nós dois sim Bota a mão devagarzinho pra você não pegar primeiro, peraí devagar Deixa eu pegar primeiro Não, não, tu vai pegar os dois Calma, bota a mão devagarzinho Tu é malandro Eu te conheço Zé Devagar, bota a mão devagarzinho Vai, 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 vai Eu sou o gênio da lâmpada Olha que funciona Zé Olha que ingênuo Direito a três desejos Opa Mas, tem um porém Cada desejo A sogra recebe em duplo Vou passar a mão Zé Vou passar a mão Vai, vem cá Quem foi que passou a mão minha irmã? Foi eu Que o que? Não foi eu? É eu Zé que passamos por mim Eu, eu Foi o que Zé? Tem que ser dos dois Tem que ser dos dois Quem realizou Peraí 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 Peraí, seu gênio O senhor falou que Cada desejo realizado A sogra recebe em duplo Dá só licencinha pro gênio, beleza? Pra poder ter uma conversa Com meu parceiro aqui Só um minutinho, tá? O senhor não entende, né? Obrigado Calma, calma Zé Calma Zé, Zé O gênio falou que a sogra Ganha também Zé, quem é a minha sogra? A minha mulher, né rapaz? Então Zé, tudo que tua mulher recebe Tu também recebe Zé Tudo que ela ganhar Tu vai ganhar também Então Zé Deixe atenção Deixe comigo Vai lá Porque dela é seu Vamos lá, vamos lá Seu gênio Eu Eu que realizei a O Big Night aqui Então pode fazer O pedido do seu primeiro desejo Eu 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 desejo Ter dinheiro Pra beber pica pro resto da vida Desejo Você diz Olhe no bolso Olha Olha Zé Olha Zé Eita Olha Olha Eita Eita Segundo desejo Segundo desejo Ai meu Deus do céu Segundo desejo Isso Eu quero Eu quero Ser dono do maior alambique de cachaça que existia no mundo Uh Agora o alambique vai ser meu O que o que Zé? Você tá pedindo 10 de hoje ganha na coagir ou nada Pô Zé O alambique pra mim Zé Não vai ser meu Bora Decide de quem vai ser o alambique É dele ai seu gênio Enquanto eu conto aqui É dele ai Desejo concebido Terceiro desejo Bora Bora Adianta Eu não tenho eternidade não Seu gênio Seu gênio Aproveitando a oportunidade Eu queria que o senhor O senhor concedesse que A minha sogra Ela tivesse um infarto Mas não precisa ser muito forte não Aquele infartezinho pra ela Sentir algumas fisgadinhas O senhor entende né Entendo o que eu tô falando Entendo A minha sogra Aquela mulher Você sabe né Desejo concebido Eita Eita O que foi Zé? O que foi Zé? O que foi Zé? O que foi Zé? O que foi que aconteceu? Zé? Meu amor de Deus Zé Deixa eu segurar Deixa eu segurar isso aqui Zé Zé Deixa eu botar a porta no chão Zé Senta ai Zé Você é o gênio Você não vai ficar por aqui Eu tô com uma saída Zé